Boas pessoas e bem-vindos a mais um vídeo, espero que sejam todos bem desse lado do ecrã, todos vocês que fazem parte desta pequena mas espetacular comunidade, portanto desde já um grande thumbs up para todos vocês aí desse lado e hoje vou então partilhar convosco a minha review do G-Smart Classic, que está mesmo aqui a olhar para vocês, que é um telefone de entrada. Mas ainda antes de irmos para o vídeo, queria aqui partilhar convosco um spoiler alert de um pequeno detalhe que me captou bastante atenção e talvez tenha captado mais do que deveria, que é a parte de trás do telefone e vocês conseguem ver daí, eu vou-vos mostrar daqui alguns segundinhos melhor, mas adorei esta parte de trás do telefone e eu tenho consciência que não é a parte mais importante de um telefone, ou seja, a capa traseira não é, até porque é plástico, não é um material assim por aí à lei, no entanto gosto de ver principalmente em telefones de entrada ou telefones de preço mais reduzido alguns detalhes que captem a atenção do utilizador, que neste caso eu e possivelmente alguns de vós e desse lado do ecrã. Dito isto, meus amigos, sem perdermos mais tempo, vamos então para a review, espero que gostem do vídeo e, como sempre, vejo daqui uns segundinhos. E aqui estamos nós com o G Smart Classic que conta com o CPU Quad Core Arm Cortex A7 a 1.3 GHz, 1 GB de RAM e 8 GB de armazenamento flash com o Android Lollipop 5.1, num formato de 5 polegadas com ecrã IPS de resolução de 1280 x 720, que nos dá um total de 294 pixels por polegada. E em relação à nossa habitual e rápida experiência de unboxing, assim que abrimos a embalagem, encontramos o G Smart Classic no topo, que neste caso em particular é o modelo Titanium Cisento, uma bateria removível de 2000 mAh, um adaptador de corrente, uns headphones, a habitual documentação que ninguém lê e, finalmente, uma proteção de ecrã. E em termos de qualidade de construção para um telefone de entrada não está nada mau, mas isto é claro na minha opinião. A parte de trás, apesar de plástico, tem uma textura muito gira a imitar o Titanium e com um tato agradável que eu gostei bastante. Tem uma frame metálica à volta do dispositivo e gostei também dos botões bem justos. Talvez pudesse ter uns bezels mais pequenos, mas na minha opinião não é grave nesta categoria de preço. E olhando agora de mais perto, à frente no topo encontramos uma câmera frontal de 5 megapixels, enquanto que embaixo os habituais botões. Do lado esquerdo os botões de volume e do lado direito o botão Power On Off, atrás aquela capa muito gira com o look Titanium, assim como a câmera de 8 megapixels e flash e a coluna de som. E, finalmente, então, no topo, um jack para headphones e uma porta micro USB para carregar o dispositivo. E o G-Smart Classic suporta dois cartões SIM, assim como um cartão micro SD. E para os instalar, basta remover a capa traseira, colocar o primeiro cartão na slot inferior, o segundo na slot superior, o micro SD ao lado do segundo SIM, colocar a bateria e voltar a colocar a capa protetora e já está. Estamos então prontos a utilizá-la. E assim que eu terminei o setup do Android, fui dar uma espreita dela nas aplicações incluídas e encontrei algumas que não me dizem absolutamente nada. Algumas podem ser removidas e outras têm de ser desativadas porque o sistema não permite a desinstalação. E foi exatamente o que eu fiz. No entanto, como podem ver na imagem, não traz muito lixo. E passando de seguida então para os nossos habituais benchmarks, no teste de rede conseguimos 44 Mbps download e 20 Mbps de upload. No Disk Speed Test, 56 Mbps de leitura e 13 Mbps de escrita. Em Geekbench 3, 349 em single-core score e 1064 em multi-core score. No Antune Toon, cerca de 16000. 3D Marks Core, Ice Storm Xtreme 1822. E, finalmente, em Epic Citadel com 28.8 frames por segundo em média. E como é o referido no início, este dispositivo é um telemóvel de entrada. No entanto, a pergunta é, pode ser utilizado como um telefone para o dia-a-dia? E aqui a minha opinião é que sim, dependendo, claro, das necessidades do utilizador. Nos meus testes não encontrei lag nem atrasos, mesmo quando tinha algumas apps em segundo plano, que é algo que eu evitaria neste tipo de telefone, especialmente porque só tem 1 GB de RAM e mais ou menos metade está reservada ao sistema. Em todo o caso, para além de poder ser utilizado como um dispositivo para o dia-a-dia, consegue-se também jogar alguns jogos, e desculpe a redundância, como o Beach Bug Erasing e Responables, nos quais não senti dificuldades, mas colocava estes jogos como um exemplo do limite em termos de capacidade. E testei também alguns vídeos no Kodi, como o Big Bug Bunny e Tears of Steel a 1080 sem problemas nenhum. Portanto, o CPU é capaz de rodar este tipo de ficheiro. No entanto, uma chamada de atenção é que estamos limitados a uma ligação Wi-Fi e com ficheiros mais pesados poderá não correr da melhor forma. E em relação à bateria, é sempre um assunto muito subjetivo, dependendo do utilizador e do tipo de utilização que se dá. No entanto, utilizando como eu utilizo qualquer outro telefone, chamadas, mensagens, e-mails, captura de fotos e vídeos, ver alguns vídeos no YouTube e conseguiu chegar ao final do dia sem preocupações. Portanto, para aqueles que utilizam os telefones como eu, estão à vontade. Eu liguei por volta das 8 da manhã e por volta das 8 da noite ainda me restava cerca de 30% de bateria, que não é nada mau. E finalmente, como é habitual, os testes à câmara frontal e traseira, que é, na minha opinião, o elemento mais fraco deste telefone. No entanto, fica o link na descrição para poderem fazer o download dos ficheiros originais, para que possam avaliar por vocês próprios a qualidade dos mesmos. Estamos nós, então, com o G-Smart Classic, telefone com Android, Lollipop 5.1, e neste caso, em particular, então, como é habitual nos meus vídeos, estamos, então, a testar a qualidade da imagem, neste caso, da câmara frontal, tanto a imagem como o áudio, para que vocês aí desse lado do ecrã, consigo avaliar por vocês próprios. E, em conclusão, pessoal, as coisas que eu gostei mais foram, então, a capacidade de suportar dois cartões SIM e um cartão microSD, a capa traseira muito gira e agradável ao toque e os botões bem justos. Por outro lado, as coisas que eu gostei menos foi exatamente a qualidade de fotografia e vídeo deste dispositivo. E chegamos, então, a ser um fim de mais uma review, desta vez do telemóvel G-Smart Classic. Espero que tenham gostado do vídeo e, se você foi, não se esqueçam daquele habitual thumbs up. O meu nome é Roberto Jorge e, como sempre, vejo-vos no próximo.